E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, 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 mais vídeo, guys, estou hoje, mais um dia aqui no CSGON.net, estou com 20 dólares. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês aqui, mano, eu vou tentar profitar com esses 20 dólares que eu transformei em 40, hoje eu só saio daqui com um dobro. Será que eu consigo? Eu não sei, será que eu vou profitar, tentar jogar não de um modo safe, tentar dobrar o que eu nunca recomendo. Porque tipo, você está postando aqui o código amigo, você já ganha 35% de bônus, ou seja, depois de postar ali 15 dólares, você já vai ter ali uns 22 e tal. Ah, caralho, eu vou colocar no link do CSGON.net também que você ganha mais 15%, ou seja, 50% de bônus. Depois de postar 15 ali, você vai ter ali uns 17, não, você vai ter 22, você vai ter 22, 17, ó. Você vai ganhar 7, você já vai ter 22. Aí você ainda tem um brinde, né, a gente vai ter postado 15 dólares, que é um brinde 15 reais meu para mim o formulário, ou seja, vamos dizer que é mais 3 dólares, 4 dólares quase. Então, velho, você já vai sair 10 dólares no Profit, cara, bem top, hein, mano. Então, o certo é jogar 7, mas hoje eu vou tentar arriscar um pouco e bora lá, vamos ver se vai dar bom. Espero que dê. Começamos mal, começamos mal, pegamos uma planta lá para 1 dólar só. Beleza, não foi bom, vamos abrir uma das 102. O ruim de começar pela caixa cara sempre é isso. Pode dar muito bom de começo ou pode dar ruim. Maravilha. Quase pode ter dado muito bom, pode ter dado muito ruim, sabe? Quer dizer, pode ter dado bom, pode ter dado ruim. Vamos para o mais, mano, 3 fiasco. 3 fiasco. E eu já fui metade do saldo aí e eu tô com um pouquinho de prejuízo. Beleza, sem preocupação. Para, 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 mano, se parasse era muito bom. Como passou, deu muito ruim. Contratinho de 30 centavos e veio para a gente 32. 2 centavos de Profit não foi legal. Uma Space, uma JetFox Show, uma Dumbass e uma Eco Force Buy. Essa vai ser minha tática por enquanto. O que sobrava aí numa caixa cara, tá? Essa daí pode vir de 70 centavos a 3 dólares. E veio 2 dólares, beleza, Profit. Foi a Space, vamos para a Eco Force Buy. Pode vir Blaze, pode vir... É... Blood, New Other, New Rider. Ó, veio uma PPP Vision High Roller. É Profit, ela pode vir até 30 dólares, né, se tiver sorte. Veio 2,80, pagou duas vezes a caixa, mais que duas vezes a caixa. Beleza. Profit que a gente tá prezando, tá no prejuízo. Então, qualquer Profit é bem-vindo, né? Não sendo na brinca. É, mano. Essa daqui, JetFox Show. Tá, essa daí acho que é 2 dólares. 2,36, Profit também. Beleza. Começamos a ter um Profitzinho aqui, mesmo pequeno. Só que a gente precisa dobrar. Então, né? Vamos para a Dumbass agora. Dumbass, dá um Profit pra gente. Dá uma numa Orbital, uma Decimator. Uma... No mínimo uma Foo Injector, vai? Vai, Decimator nunca, nunca decepcionou nessa caixa, na moral, cara. E ela veio 14 dólares. Cara, só esse skin seria o devostado pra ganhar 22, que é 15. Só esse skin já estaríamos no Profit. Beleza? Mas eu ainda vou vender, eu vou arriscar. Vou arriscar um pouquinho, porque eu já falei, eu quero ser no Profit total aqui. E o Profit Cortex. 9 dólares. Mano, muito gosto dessa caixa. E vamos para essa daqui de 70, que também tá bem legal. Eu já testei ela aí. Ela tá bem legal. Um terceiro comando, um SEALT, um Profit bom aqui. A Red Quartz e a Red Entry não são legais. São quase iguais a essa Foo Injector. Beleza. 81 centavos, mais uma dela. O cara ganhou uma Neon Rider na caixa do P2, no Nike, a Box. Poxa, Profit, mano. Essa, essa, paga uns 4 vezes o preço da caixa. Que 4 vezes? Pagou 7 vezes o preço da caixa, gente. Mano, temos 38 dólares. Então, que a nossa subjetiva é 40. Essa é a hora, cara. De parar, que ele já tá no Profit monstruoso. Só que, eu falei que ia sair com 40. Tá dando no mínimo o dobro. Então, tipo assim... Eu posso acabar ripando 38 dólares por causa de 1 dólar e 70 centavos. Isso você nunca deve fazer. Eu vou arriscar. Não arrisque desse jeito. Eu vou arriscar porque eu sou besta. E eu tô querendo chegar nos 40. Mas, cara, você nunca faz isso. Você nunca arrisca 38 dólares por causa de mim, tá? Nunca arrisca muito por pouco. Abriu uma fênia. Espero que dê bom nessa e a gente bata o nosso objetivo de 40 dólares aí. Deu bom. Deu bom. Batemos. Batemos, não. Estouramos o objetivo. Dei 8 dólares. 46 centavos ainda. Ainda dá pra tirar mais um Profitzinho aqui. É, vamos tirando assim, ó. Vai aí. Mano, uma... Pz50. Se viu uma caiu humilde, hein, velho. Se viu uma caiu humilde, mas a Pz50 já tá feliz. A Pz90 também não sai nada da mão, não, velho. O que eu vou puxar? A Pz90. 3 centavos, mano. Deu ruim. Aprimoramento desse daqui. Pra 16. 9%. Deu ruim. Eu vou clicar fora já porque como é baratinho, não... Gente, peraí. 22, vai. Deu ruim. E... Guys. Vamos tentar ganhar um dólar com 1%. 4% na verdade, né? 3%. Deu ruim. Manos, entramos com 20. Estamos saindo com 43. Profit mais que o dobro. Bem mais que o dobro. Eu poderia pegar, vender uma aqui e tentar pegar mais um pouco, mas... Tem que saber a hora de parar, beleza? Tem que saber a hora de parar. Então esse foi meio que uma... Foi um vídeo de um desafio mais dicas. De como... Quando você parar, o que você não fazer, cara? Dá pra dobrar, dá pra triplicar, dá pra quadruplicar, dá pra fazer muita coisa. Claro, vai depender da sua sorte e da sua sabedoria de não vender. Eu podia, no que chegou ali, eu tinha 20... Tinha 20... Tinha 38. Eu podia ter vendido tudo pra trazer aquele barato. Não. Eu vendia 2 mais barato e fui numa caixa um pouquinho mais cara. Então é isso. Abram consciência, utilizem o código amigo aí, passam o formulário, é nóis. Valeu, falou, deixe aquele like, se inscreve aqui no YouTube.